A TV Correio preparou mais uma surpresa pra você. É o concurso cultural A Vida em HD, que vai te dar uma televisão em HD por semana. Para participar, basta acompanhar a nossa programação e ficar atento às palavras-chave que vamos divulgar diariamente em cada programa. Depois você envia um SMS para o número 49810 com a palavra TV Correio e uma frase que você vai criar usando três palavras que você viu dentro da nossa programação. Cada dia são palavras diferentes e você pode criar várias frases por dia. Ganha a frase mais criativa. Participe. TV Correio. A Vida em HD.